Tem uma história que eu preciso te contar também Vejo alguns negros meio perdidos procurando tempo Como se esse verso fosse coisa pra agradar alguém Sou boca suja igual a Dersin, neném Tira as crianças da sala, vai te ofender, meu bem Eu tô no corre das notas, em perigo ao vídeo-guém Poucos amigos que eu tenho, eu chamo eles de fêmea A bunda desse cara tá gotejando, por quê? Acho que ele tá cagado porque vi esses negros Tem o que chuta de longe e o que ficar no rebo De todo jeito é gol pro time, a camisa nem pensa Meu traficante é o mesmo cara que comigo estudou Nós dois sabemos que nenhum dos dois seria doutor O mesmo cara que nos prende é o que sempre apanhou Meu primo tá tirando uns dias, se pairi, se vingou As ruas não são mais a mesma, é tudo business Às vezes nem compensa estar no tráfico hoje em dia Garotas do meu bairro fazem grana sem calcinha Garotas do meu bairro dando golpe nos velhinhos O meus amigo põe seu CPF na bolinha A prova Nike Dunk, a prova Raider Chinelinha Não vou tirar três anos só por causa de farinha A policia não enquadra, vira, atira nas esquinas Eu fumo muito ansioso todo dia É que eu sou crônico, médico me ajudaria Tenho receitas que o médico não me daria Nego, tu é gangue, não pode agir na ajudaria Nego, tu é gangue, não movimente como vadia Nego, tu é branco, não tente ser assim como um nigga Também respeito alguns caras da cor do Bieber Eu viro o jogo na final, Lebron no Cleveland Cê tá no início ainda, nem tirou a firmose Tipo subiu emocionado e vai levar um bloco Isso daqui é vida, é real, não tá no Roblox Nego, isso aqui não é um filme, não tem sinopse Platia rica, conta história triste em TikTok Eu até entendo, mas minha bala no copo dissolve Eu ando com negros, eles tem polícia na escolta Mas eles são pagos, eu pago o dobro, então eles te traem Por isso quem tá comigo tá de muito tempo atrás Juro que eles tão perdidos, tipo eles tão em nada O meu meijo sai, o amarelo da cor da margem O meu meijo sai, o amarelo é culpa da bala Tem uma história que eu preciso te contar também Vejo alguns negros meio perdidos procurando tempo Como se esse verso fosse coisa pra agradar alguém O que é isso? Tchau.